Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida É puro o tenor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor Os julgamentos do Senhor são corretos O cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue até vós, ó Senhor Meu rochedo e Redentor Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida Vossas palavras, Senhor São Espírito e Vida